e aí eu espiro macho bravo que só ó ó ó esse aqui é é o filho e seu pai ó como é bravo ó ele enfrenta bicho ó eu vou embora ele vem ó ah rapaz você é bravo demais aos dois fios e aí se fatnou se fatnou e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.